A atualização do APEG, eu sei que vocês querem saber, mano, então vamos lá. Essa semana eu já fui lá com ela, com a Leia, resolver algumas coisinhas. E eu já vi com ela mais algumas coisas sobre o cartório pra resolver, mano. Questão de documento, algumas tarifas que tem que pagar a mais também. E ela me disse que possivelmente semana que vem ela já tá me dando uma resposta sobre o apartamento, sobre a gente ir fechar os últimos processos pra me tá realmente podendo entrar no apartamento, pegar a chave definitivamente, porque ainda estamos no processo lá do cartório, que eu já expliquei pra vocês, cartório e TBI. Então é isso, mano, o processo é esse mesmo, é demorado. Mas graças a Deus o mês passa rápido, já tá bem aí, mano. Semana que vem já vou ter uma resposta, finalmente finalizar todo esse processo e finalmente começar a mudança. E eu tô muito feliz pra isso tudo acontecer. E, véi, eu tô muito ansioso pra começar logo a comprar dos imóveis, pra arrumar do meu jeitinho. E você vai acompanhar todo esse rolê, eu vou gravar tudo pra vocês. E tem mais uma coisa, mano, provavelmente a Jenny vai começar a reforma no apartamento dela. Quando ela começa a reforma, eu já tiver mudado pro meu apartamento, já tiver tudo organizadinho, ela falou em passar alguns dias lá enquanto tá fazendo a reforma dela. Então eu acho que é de boa, tranquilo ela passar um dia lá comigo, sim. Não tem nenhum problema passar quantos dias ela quiser lá comigo no meu apêzinho, enquanto ela faz a reforma na casa dela. Mas se Deus quiser vai dar certo, pé no pai que agora vai. E fique com esse vídeo que tá muito da hora, foi um date muito top. A gente curtiu, foi no cinema, se divertiu. A gente foi no restaurante top, foi muito especial esse dia de hoje, esse date. Espero muito que vocês gostem. E é isso, fiquem com o vídeo. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo que tinha muita gente pedindo aí, que era pra fazer um date com a Jenny, gravar um dia do nosso tipo de casal, se a gente fosse em algum lugar. Um date, realmente um date com nós dois. Então hoje vai ter esse date, vamos fazer. Eu vou me arrumar, vocês já viram meu look, meu look vai ser esse. Vou tomar um banho, arrumar meu cabelo, me arrumar pra esse date. E pegar a Uber e vai pra casa dela, né? Por enquanto ainda tô sem carro, mas futuramente eu vou comprar um carrinho, se Deus quiser, amém, se Deus quiser. E é isso. Aí futuramente eu vou buscar ela de carro. Hoje eu vou de Uber pra casa dela, pra dar casa dela. Ela mandar eu dirigir, porque toda vez que eu tô lá, ela fala pra me dirigir o carro dela. Não sabe dirigir o carro dela. Quando eu tô perto, parece que o instinto dela vai lá e fala assim, ó, dirige meu carro aí, Eli. Aí eu tô lá e dirijo. É isso, é a vida. Ela me dá um miojo depois de flango, um miojo de carne. Enfim, mano, vou me arrumar agora pra esse date. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo de hoje. Já deixa o like, já comenta em outras ideias de vídeo. De vídeo, receita, qualquer coisa que dê pra gente fazer. E, mano, agora tem só que tomar banho, escovar os dentes, me arrumar, me preparar pra poder ir pra esse date. E a gente vai me assistir um filme. É, o Divertidamente. Eu vou me assistir o Divertidamente. É um filme muito da hora, tá em alta. Tá todo mundo assistindo. Na verdade, já até passou, né? Até eu postar esse vídeo, um monte de jeito de assistir esse filme. Eu sei se na cidade de vocês a galera ainda tá assistindo. Mas é isso, mano. O próximo filme que eu queria muito assistir com ela é o Deadpool. Deadpool, Deadpool, nossa, mano, Deadpool é muito massa. Quem é fã da Marvel sabe, né, mano? Deadpool, Deadpool vs Wolverine. Tenho muita vontade de assistir esse filme também com ela no cinema. E depois do cinema a gente vai em um restaurante muito massa também. O nome dele é Supreme, restaurante Supreme. Muitos casais vão lá comer, ficar de boa. Então eu espero muito que dê tudo certo, que nada dê errado, que não feche cedo lá o Supreme. Porque o que acontece, mano? O filme é nove e meia. Então tem esse negócio, tem esse detalhe aí. Como o filme é nove e meia, então corre esse risco de tipo... Nove e meia, dez, onze... Do filme demorar pra acabar e fechar lá o Supreme, entendeu? Que é onde a gente iria comer. Mas se Deus quiser vai dar certo o tempo certinho pra gente sair do cinema e ir pro restaurante comer e finalizar esse date perfeito com tudo nas ordens e com tudo no seu lugar. Por que a gente não pegou filme antes, mano? Por quê? Vou explicar pra vocês. A gente não pegou filme antes porque a gente tava gravando um outro vídeo agora, antes desse. E a gente chegou quase indo agora aqui, que já são... Deixa eu ver, mostrar a hora pra vocês. Ó, mano, já são 18h50. Então a seção que tinha era 21h20. Aí 9h20, aí duas horas de filme, eu acho, mais ou menos. 9h10, 11h. Então mais 11h20 acaba e nós vai pro Supreme. Esse aqui é o meu kit. Vou com essa botinha aqui. Com isso daqui, que é muito útil pra quem... Às vezes que pergunta sempre o que tem aqui dentro, porque eu não tiro ela do corpo, é porque tem coisas que eu posso usar no dia a dia, mano. Sei lá, um fone, um documento, alguma coisa assim, sabe? Colírio, que às vezes dá uma coceira no olho. Tem a minha carteira, tá aqui minha carteira. Essa camisa foi a que ela me deu de presente, mano. Eu vou usar ela hoje nesse date. Essa camisa aqui foi a que ela me deu de presente. Pra quem assistiu o vídeo dela sabe que ela me deu essa camisa de presente. Vou com essa calça aqui marrom. Que é a minha pele, viu? Pra todo lugar com essa calça. Cuequinha branca e meia branca, pra combinar com isso aqui. Então é isso, mano. Esse é meu look. Agora eu vou só tomar banho e vralto. Antes de eu tomar banho, mano, eu tô com uma indecisão aqui. Tem essa calça aqui, que é a minha pele. E vocês sabem que eu vivo com ela pra todo lugar. E tem essa calça aqui preta, mano. Ela tá nova. Ela é muito linda também, essa calça preta. Então, mano, eu tô achando que eu vou com essa preta, né? Porque só pele não dá não, né? Só usando essas peles. Então o que vocês acham, mano, que eu devo usar? Ó, mano, se liga. Tem essa calça aqui e tem a preta. Só que eu vivo com essa calça aqui, mano. Então pra ser um pouco diferente, eu acho que é melhor ir com a preta, né? Preta, camisa branca. Acho que vai combinar o preto, né, mano? Então eu vou com a preta. Vou guardar isso aqui no guarda-roupa. E vou me arrumar com a preta. E é isso, mano. Deixa eu ir logo enquanto tá tempo, né? Pra mim não me atrasar. Deixa eu logo tomar meu banho e me arrumar. Tomar do banho, escovar do dente. Deixa eu ver o que. Escover a língua, deixa eu ver o que mais. Meu álido tá bom, agora é só me arrumar. É isso, vou mostrar pra vocês o resultado do meu look aqui quando eu me arrumar. Lá, mano, no shopping faz muito frio, né? Vocês estão ligados. Então eu vou levar esse casaco preto aqui também, ó. Pra caso faça frio, casaquinho preto. E o resto das coisas vocês já sabem, né? É isso aqui. Então vamos meter mais. Alguns momentos depois. Vê o paro do meu look ficou assim, mano. Olha só. Camisa. Calça preta. Esse tênizão aqui, ó. Ficou tênis, a calça preta. E ficou esse, mano. Esse foi o look, ó. O que vocês acham? Vocês acham que ficou bom? Agora falta só arrumar esse meu cabeladinho de aqui, né, mano? Dar um grau nele. E é isso. Secar e pentear e passar um perfuminho. Mais que isso. Aqui foi a camisa que a gata me deu de presente. Cordãozinho. Calça preta. E é isso, mano. O que vocês acham? Vocês acham que ficou bom? Dá pra ficar melhor? Outra coisa, mano. Vocês perguntaram que eu queria saber como que ficou a arrumação, né? Ficou tudo bem organizadinho agora, mano. No guarda-roupa. Roupa embaixo, roupa em cima. Entendeu? Ficou bem organizadinho. Ela gostou muito. Gostou muito mesmo. Agradeceu muito. E, véi, é muito gratificante. Então é isso, mano. Agora é só arrumar essa bagunça desse cabelo aqui. Pronto. E partiu chamar o Ubi e ir pra casa da gata pra nós ir pra esse date. Incrível. O resultado ficou assim, mano. Olha lá o topetinho. Se vocês não gostam do topetinho, né? Mas eu acho legal o meu topetinho. E é isso. Camisa. Minha bolsinha. Tem meus trecos aqui. E o meu look final aqui, ó. Tênis, calça preta. E é isso, mano. Partiu chamar o Ubi e partiu... Fazer o quê? Ah, ir pra casa da gata pra poder ela me obrigar a dirigir o carro dela. É isso. É a vida. Não namorem. Ou melhor, namorem. É muito bom. Já cheguei aqui no apartamento da gata. Só subir e esperar ela se arrumar, né? Como sempre, mulher demora um ano. E o rolê de hoje, mano, vai ser basicamente filme, divertidamente. E depois a gente vai procurar alguma coisa. Será? Vamos procurar um restaurante top. Bora ver se a gata tá pronta, né? Porque mulher, geralmente, a mulher demora pra se arrumar, né, mano? Olha como ela tá. Toda princesa da Disney. Claro. Toda Chicken Bell, mulher da minha vida. Quer casar comigo? Um, dois, três, toma minha aliança. Não, toma uma aliança. Não minha aliança. Lá ele não veio. Que aí? E aí, Bia? Vamos? Vamos pro nosso date perfeito? Tá pronta? Um beijo na mão. Vamos escutar só o barulho. Você vai me levar pra onde? Vamos pra um date. Assistir um cinema, depois ir no restaurante. Coisas de casal. Tá pronta? Falta só eu... Eu passando o meu petite. Então pronto. Então é isso. Eu tenho meu repito de contato. Então hoje ela não vai ativar o modo coruja hoje. Eu fico assim. Vai ser discreta. Olha só, Mônica, o look dela. Tá linda. Parabéns. E vou deixar minhas coisinhas aqui, porque quando nós voltarmos de lá, vai estar muito tarde pra vir pra casa da minha prima, né? Então hoje eu vou dormir aqui, né? Eu nem perguntei. Posso dormir aqui hoje? Como é, amigo? Eu posso? Posso dormir aqui hoje? Hoje tu vai fazer eu dormir com os cachorros, Jenny? Por que cachorro? Pelo amor de Deus. Não, eu não tô mostrando só o teu rosto. Eu não tô mostrando só o teu celular, não. Olha. Opa. Mostrei. Opa, escorregou o celular. Opa, escorregou. E aí, tá deixando eu dormir aqui? Eita, mano. Meu Deus. Que namorada é essa, velho? Vou levar lá pra um date, ela vai deixar eu dormir aqui. É, eu não preciso perguntar. Então é isso. Partiu? Ó, eu tô tão linda. Hum, tá. Gente, eu nem cascavel. Então partiu. E lá vamos nós. E lá vamos nós. E pra vocês que perguntam. Ah, por que que tu leu essa bolsinha? Olha aí, mano. A bateria do celular tá 30 e poucos por cento. Caso descarregue, né? Nós procuramos uma tomada pra colocar, né? É isso. E onde vai o carregador? Na bolsinha. Por isso que a bolsinha é importante, mano. Dá pra guardar tanta coisa aqui dentro. E olha como nós tá. Vem canal. Vem canal. Vem canal. Cheguei meu no shopping. E adivinha quem dirigiu? O meu aqui, o dono e o tio eu. O que é que eu falei pra vocês? Eu falei pra vocês que ela ia mandar eu dirigir quando eu chegasse aqui. Ela não pode me ver, mano. Quem dirige pra mim? Dirige pra mim? Eu quero. Você é meu amor. Que gay, mano. Ela é muito gay. Agora é hora de assistir o filminho divertidamente. Não, chegamos ainda no shopping. Nossa, não passa a repetir. Eu falei que eu passar no carro? Esqueceu. Agora já era. Vamos ter que pegar uma filona pra pegar pipoca. Porque, mano, tá em lançamento o filme do Deadpool. Ou seja, tá lotado, lotado, lotado. Então a gente vai pegar essa fila gigante agora. Pra pegar pipoca e refrigerante. E depois uma assistiu divertidamente. É, mas nós pegamos divertidamente porque a gente já assistiu, véi. É, a gente nem falou pra vocês, hein. A gente tentou assistir divertidamente uma vez e nós chegou na metade do filme. Nós chegou atrasada. Metade? Foi no final, meu filho. Foi no final mesmo. Só no final. Eu me dei uma coisa. Ela me deu muito de cuscar. Ela me deu muito de cuscar. Quando foi assim, a gente não ia fazer o céu. Tô me mentindo aqui, ó. Fingindo que ela não tava com você. E é isso, mano. A gente perdeu o filme e hoje a gente veio assistir do zero. Tamo chegando meia hora. Não, não é horazinha. Não. E olha, né? Sabe o que tá falando. Tá no minário, véi. Tamo chegando meia hora adiantado pra poder nós pegar o filme 100% hoje. Mano, por incrível que pareça, tá vazio, vazio, véi. Não tá tanta gente assim como a gente pensou, não. Glória. Vamos adiantar logo aqui e pegar pipoca ou refrio. A gente esqueceu que tá muito cedo e ainda é oito horas. Em vez dela falar que vai esfriar a pipoca, ela falou, ela vai esfriar o filme. A gente vai esfriar o filme. Meu Deus, é a pipoca que vai esfriar. É, eu acho que pode. Às vezes pode. Pô, tá tão quentinho, mano. Aí vamos indo. É bom que nós ficamos lá dentro de boa, esperando. Nossa. E é isso, mano. Pegamos aqui as pipocas. Agora vamos só esperar o pessoal liberar nós pra entrar no cinema. Dessa vez a gente chegou tão cedo que estamos aqui, olha, no banco esperando. Já é 8h50. O filme é 9h30. Então é só meia horinha de banco. Quando com o liberar a sala, nós vamos comer a pipoca toda, sabe? Toda vez o quê? Eu deixo também dar esporra agora. Vai esporra. A gente já acontece, mas toda vez vai acontecer. Eu digo que não. Toda vez, mano. Pô, cara, de novo, cara. Seguinte, eu fui sentar, aí a camisa esbarrou no refri. Não, eu deixo, eu deixo tu pistolar comigo. Hoje eu deixo, hoje eu deixo. Você tá podendo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vai, socorro. Vai, ai, ai. Somorra. Socorro. Tá vendo só como é útil, mano, o cabinho e a bofinha? Agora vocês estão vendo, mano. Dando uma carguinha aqui, porque senão você lá não aguenta. A nossa sala acabou de liberar, mano, então já vamos pra lá, né? Só partiu. Então é isso, vamos ir divertidamente. Tá escuro aqui. Eu acho que não tá lotado, não. O que que tu acha? Vazio, mano, vazio, vazio. Olha só. Bem aqui a dela, mano, a 12 e aqui a minha 11. É isso. A visão ficou assim, ó. Pegar essa visão aqui do cinema. Agora é só esperar, né? E a gente nem mostrou pra vocês, mas a gente comprou mais besteirinha também aqui, ó. Né? A gente comprou o Cine. Deixa eu ver o que mais. Mostra aí pra eles. Dentinho. Comprou o Dentinho. Isso que é horrível, mas ele comprou. É, eu amo. Esse aqui eu amo. Esse aqui é meu. Como ela não gosta, né? Esse aqui é o Kinder. É o Kinder. Kinder é alguma coisa. Então é isso. E fora que tem nossas pipoquinhas aqui e os reflitos. É só esperar o filme começar, né, mano? Sabe lá, adeus, quando vai começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, finalizou o filme e eu confesso pra vocês, caiu um olho do meu cisco e caiu uma lágrima do meu olho. O que? É o que? Mano, foi top, agora sim eu entendi o filme. Eu juro que teve naquela parte lá, no final eu dei uma lagrimada, eu dei uma lagrimada. Naquela parte que tu falou assim, mano, isso é muito forte. Bom, da ansiedade. Sim, caiu uma lágrima do meu olho assim, aí eu dei uma enxugada assim. A da ansiedade, mano, me arrependo todinha. Sim, velho, muito top. Mano, esse filme é top, não é à toa que o filme tá em alta, né? Da vez que a gente veio assistir, nós pegamos só a metade do filme, agora assistiu 100%, então deu pra entender tudo, né? E agora é 11h17 e vamos comer, né? Vamos comer alguma coisinha pra finalizar o date com chave de ouro. Vamos pegar um drink. É, vamos pegar um drink, comer alguma carninha, alguma coisa, vamos ver. E esse aqui é os restos mortais do docinho que sobrou. E olha a musiquinha que nós sai, mano, quando a gente sai do cinema. Então eu vou tomar um segurezinho aqui. Aproveitar o embalo da mão... Parece o quê? Parece o quê? Fala de novo. se tu girar tu tropeça com essa tua bota aí tamanho do mundo não fala da minha quebra foi tua mãe comprou aí desce na rua aí entra aí pronto segue reta agora já chegamos tá bem aí o nosso ponto de comer não é mexendo gente chegamos né mas é toda vez que ia comemoração de alguma coisa que vem aqui né vida é de namorado aniversário do meu aniversário do evento a gente veio aqui e semana que é muito top para comemoração casal essas coisas muito top né vida é isso vamos lá comer alguma coisa é oi 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 terminamos de comer mano a gente não deu conta da mandioca mas é isso já pedir uma conta agora vamos embora oi 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 e é isso mano esse foi o vídeo de hoje esse date maravilhoso com essa gata né minha namorada perfeito mais um momentinho espero que vocês tenham gostado foi cinema foi comida foi restaurante então foi um date muito da hora você tava pedindo muito para fazer esse date e tipo a gente tá com vontade de fazer um momento especial assim também muito muito bom e é isso deixa o like e comenta o que vocês acharam de ideia de outros vídeos e aí um beijão e aí e aí